Forró Top 10 Forró Top 10 Eita que sorrinho que bom, chega até mexer com a gente Se liga na batida irmão E isso é o nosso pancadão Eu sou um envolvente Eita que sorrinho que bom, chega até mexer com a gente Quando chego no forró eu vou curtindo de montão Eita que sorrinho que se vão dessa meu irmão O gingado tá batido e vou dançando sem parar Aumento o solo e deixo o pancadão rolar E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança Agitando a praça E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança Agitando a praça Se liga na batida irmão E isso é o nosso pancadão Eu sou um envolvente Eita que sorrinho que bom, chega até mexer com a gente Se liga na batida irmão E isso é o nosso pancadão Eu sou um envolvente Eita que sorrinho que bom, chega até mexer com a gente E essa baboção tá zoeira aí viu Bora swinga Bora swinga Quando chego no forró eu vou curtindo de montão Eita que sorrinho que se vão dessa meu irmão O gingado da batida eu vou dançando sem parar Aumento o solo e deixo o pancadão rolar E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança E o pé balança Agitando a praça E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança Agitando a praça Se liga na batida irmão E isso é o nosso pancadão Eu sou um envolvente Top 10 Eita que swing bom, chega até mexer com a gente Se liga na batida irmão E isso é o nosso pancadão Eu sou um envolvente Top 10 Eita que swing bom, chega até mexer com a gente Forró, swing bom, chega até mexer com a gente E essa vai pra galera da zoeira Vem comigo, vem Vamos embora Ei, se liga aí Chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Ei, se liga aí Chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Aô, papada boi É só no dois pra lá e dois pra cá, viu Chega pra cá Chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Chega pra cá Vai começar, vai começar Chega a cena, quero ver o vento Chega pra cá Se liga no swing Chega pra cá Chega pra cá Forró foi feito pra cá Forró top 10 Forró top 10 Não adianta Tenha certeza Tenha certeza que eu vou te esperar Te confiar, mas eu vou me entregar Quero ser teu amor eternamente Volte pros meus braços Venha logo corrida Não adianta nada Eu ter tudo e não ter você Não adianta nada Acordar e não poder te ver Acordar e não poder te ver Acordar e não poder te ver Não adianta nada Eu fingir que tá tudo bem Não adianta nada Fim ao mundo e não ter ninguém Tenha certeza que isso vai passar É dando um tempo que você vai voltar E não aguento esse sofrimento Tá me machucando, me acabando por dentro Tenha certeza que eu vou te esperar Te confiar, mas eu vou me entregar Quero ser teu amor eternamente Volte pros meus braços Venha logo corrida Tenha certeza que isso vai passar É dando um tempo que você vai voltar Me não aguento esse sofrimento Tá me machucando, me acabando por dentro Tá me machucando, me acabando por dentro Tenha certeza que eu vou te esperar Te copiar, mas ela me entrega Quero ser teu amor eternamente Ou tipo meus braços Venha logo corrida Forró top 10 ao vivo Forró top 10 ao vivo Falando de amor Forró top 10 Forró top 10 E esse lance que eu vou te esperar Esse lance que rolou entre nós dois Não tem nada certo E você esperando eu te ligar depois Não fique pensando que eu sou assim Sou um cara sério e não sou assim O caso perfeito pra mim se entregar Tem que ser sincero e não apenas rola E não apenas ficar Tem que se entregar E não apenas ficar Tem que se entregar Está tudo derrado E não apenas ficar Esse lance que rolou entre nós dois Não tem nada certo E você esperando eu te ligar depois Não fique pensando que eu sou assim Sou um cara sério e não sou assim O caso perfeito pra mim se entregar Tem que ser sincero e não apenas rola Ahá, 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 ahá E não apenas ficar Ahá, 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 ahá Tem que se entregar Ahá, 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 ahá E não apenas rola Ahá, 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 ahá Tem que se entregar Forró, paixão, hein E essa vai pros corações do apaixonado Forró, top 10 ao vivo Forró, top 10 ao vivo Forró, top 10 ao vivo É madrugada fria E eu aqui sozinho Sem você Eu sinto tanta falta Dos teus beijos pra me aquecer É tanto sofrimento Que não dá mais pra mim descrever Estou dilacerado Sem saber o que é que eu vou fazer E o que me resta é te pedir perdão Estou sendo sincero com meu coração Baby, por favor, vê se me leva a sério Vamos acabar logo com esse mistério Esquece todas as especulações O que falou de nós Você não liga, não Quer acabar com o nosso amor Sincero Vamos ser feliz, bora curtir E essa vai pros corações do apaixonado É madrugada fria E eu aqui sozinho Sem você Eu sinto tanta falta Dos teus beijos pra me aquecer É tanto sofrimento Que não dá mais pra mim descrever Estou dilacerado Sem saber o que é que eu vou fazer E o que me resta é te pedir perdão Estou sendo sincero com meu coração Baby, por favor, vê se me leva a sério Vamos acabar logo com esse mistério Esquece todas as especulações Que falam de nós Você não liga, não Quer acabar com o nosso amor Sincero Vamos ser feliz, bora curtir Esquece todas as especulações Que falam de nós Você não liga, não Quer acabar com o nosso amor Estou sincero Bora ser feliz, bora curtir Então Ao vivo E essa é pros corações do apaixonado Muita paixão Forró Top 10 Forró Top 10 Bola, rebola e vem curtir Isso é nosso som Não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir O que é bom Se liga aí, gatinha No barulho do meu som Rebola, rebola Vem curtir O arroz E esse é nosso som Não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir O que é bom Se liga aí, gatinha No barulho do meu som Quando a banda toca não dá pra ficar parado Entro nessa dança e vou fazendo peneirado Não fique de bobeira, bora lá fazer zoeira Os paredões de som eu toco 10 a noite inteira E a mulherada tá rebola e vai descendo até o chão E esse swingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa lapada de forró do paredão E a mulherada tá rebola e vai descendo até o chão E esse swingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa lapada de forró do paredão Bola rebola e vem curtir o swingado E esse é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Rebola, rebola e vem curtir o supingado Isso é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Quando a banda toca não dá pra ficar parado Entro nessa dança e vou fazendo peneirado Não fique de bobeira, bora lá fazer zoeira Os paredões de som eu toco dez a noite inteira E a mulher tá rebola e vai descendo até o show E esse suingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa lampada de forró do paredão E a mulher tá rebola e vai descendo até o show E esse suingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa lampada de forró do paredão Bola, rebola e vem curtir o suingado Isso é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Bola, rebola e vem curtir o suingado Isso é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Forró Top 10 Forró do Bom Olha o swinga, olha o swinga Tá chegando na parada o forró do bom Aumentou o volume, escuta o som Essa banda quando toca faz levanta pó Coloca a mulher na praça, forró Tá chegando na parada o forró do bom Aumentou o volume, escuta o som Essa banda quando toca faz levanta pó Coloca a mulher na praça, forró Eu disse vem Vem que o som é bom, patrão Escuta o pancadão E bota pra mulher Eu disse vem Vem que o som é bom, patrão Escuta o pancadão E bota pra mulher Tá chegando na parada o forró do bom Aumentou o volume, escuta o som Essa banda quando toca faz levanta pó Coloca a mulher na praça, forró Tá chegando na parada o forró do bom Aumentou o volume, escuta o som Pensa no suingado gostoso, hein Porra, top 10 Alvo, vivo Vem que o som é bom, patrão Escuta o pancadão Escuta o pancadão E bota pra mulher Eu disse vem Vem que o som é bom, patrão Escuta o pancadão E bota pra mulher Forró, top 10 E mata meu desejo E de sentir o teu calor Vem provar dos meus beijos Como a peia e a flor Amor, eu te prometo E dar carinho e muito amor E ficar agarradinho Debaixo do cobertor Oh, 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 oh Atende aí, amor Oh, oh, oh Não desligue, por favor Oh, oh, oh Atende aí, amor Oh, oh, oh Não desligue, por favor Forró, top 10 Ao vivo Oh, oh, oh E mata meu desejo E de sentir o teu calor Tem provar Tem provar dos meus beijos Amor, oh, oh, oh E da carinho e muito amor Oh, oh, oh E da carinho e muito amor E da carinho e muito amor Oh 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 oh, não desligue por favor Oh 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 E essa é uma voçada apaixonada hein Oh 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 Forró Top 10 Não menta o som aí, as pancas vão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que suígui, se vamo nessa meu irmão Tô vendo o som aí, as pancas vão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que suígui, se vamo nessa meu irmão Olha que o som já tá montado, tá tudo preparado Galera tá chegando pra curtir o suingado Aperta o play aí, deixa o paredão ligado Vem e curte com nós, é senão suingar E o pancadão rolo onde a moçada achando bom Se liga aí, moçada no barulho do meu som E o forró torando, eita que piseiro bom Se liga na batida dessa lopada de som Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que piseiro bom e vamo nessa meu irmão Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que piseiro bom e vamo nessa meu irmão Olha que o som já tá montado, tá tudo preparado Galera tá chegando pra curtir o suingado Aperta o play aí, deixa o paredão ligado Vem e curte com nós, é senão suingar E o pancadão rolo onde a moçada achando bom Se liga aí, moçada no barulho do meu som E o forró torando, eita que piseiro bom Se liga na batida dessa lopada de som Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que piseiro bom e vamo nessa meu irmão Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Fiz a miudinho e vamo bota pra quebrar Galera aqui no gueto tá curtindo de montão Eita que piseiro bom e vamo nessa meu irmão Forró Top 10 Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça Me veja, me assita Que eu Que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça Me veja, me assita Que eu Que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro o jeitinho dela Pois é Meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça Me veja, me assita Que eu Que eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça Me veja, me assita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Forró top 10 E essa vai pra toda a nação Forrozeiro, hein? Mas que bom! Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Confere Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Recuperir Eu posso do trem Arrochado Pra um lado Descendo Caminando Todo empolgado Fazendo a galera Interagir Forro Tem que ser Arrochado Morrendo no doze Sem dar intervalo Fazendo safoneiro Sacude E a galera Diz Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Confere Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Confere Eu posso do trem Arrochado Pra um lado Dançando Caminhando Todo empolgado Fazendo a galera Interagir Forro Pra mim Tem que ser Arrochado Morrendo no doze Sem dar intervalo Fazendo safoneiro Sacude E a galera Diz Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Confere Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Confere Se é forrozeiro Vai curtir Se é forrozeiro Chega aí Entra no clima Entra no clima E volta pra sacude Se é forrozeiro Mostra aí Se é forrozeiro Dança aí Pisa macio Pra galera Conferir Forrozeiro 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 Com a mulherada Pintando o suor Pintando o suor Logo descolado Dançando forró Vem camina Vamos dançar Quebrando seu corpo Pra lá e pra cá Vem camina Vamos arrasar Fazendo a galera A nos delirar Como é bom dançar E faz rirar Só negando corpo Pra lá e pra cá Só não vou deixar O forro acabar Porque tá gostoso E não pode parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque tá gostoso E não pode parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque tá gostoso E não pode parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque tá gostoso E não pode parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque tá gostoso E não pode parar Oh, 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 oh Forró top 10 Só por quinto Só por quinto Nessa sua ilusão Chega de bobeira De sofrer mais uma vez O que passamos Ficou no meu coração Oh, estou de boa Tô feliz Tô tranquilão Tô solto na neve Só curtindo o batidão Oh, 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 oh Tô feliz Tô tranquilão Tô solto assim Um litro de uísque Uma tequila Uma cachara e Red Bull Pra curtir com as mina Oh, 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 oh Tô feliz Tô tranquilão Tô solto assim Um litro de uísque Uma tequila Uma cachara e Red Bull Pra curtir com as mina Lito de uísque Uma tequila Uma tequila Uma tequila Mas faz a festa, viu? Catinha, você sabe Eu sempre te amei Você usou na bala E me machucou outra vez Seria meu coração Partiu meu coração Agora já caiu Nessa sua ilusão Chega de bobeira de sofrer mais uma vez Tudo que passamos ficou no meu coração Hoje estou de boa, estou feliz, estou tranquilão Estou solto na neca e só curtindo o batidão Oh, 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 oh Estou feliz, estou tranquilão Gastão dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Estou feliz, estou tranquilão Gastão dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Estou feliz, estou tranquilão Gastão dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Estou feliz, estou tranquilão Gastão dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Não rola mais Não rola mais Te peço por favor não me procure mais Não rola mais Não rola mais Ou segue a sua vida e me deixe em paz Forró Top 10 Eu só lamento pra você que fica imaginando Que eu estou desesperado pelos bares me acabando E eu vou levando a minha vida numa bola Meu coração pediu pra não limpar seu caixão mais É ser da consciência do que ele é capaz Por isso estou feliz aqui tranquilo numa bola Não rola mais Não rola mais Te peço por favor não me procure mais Não rola mais Não rola mais Ou segue a sua vida e me deixe em paz Não rola mais Não rola mais Te peço por favor não me procure mais Não rola mais Não rola mais Não rola mais Ou segue a sua vida e me deixe em paz Forró Top 10 Ao vivo Eu só lamento pra você que fica imaginando Que eu estou desesperado pelos bares me acabando E eu vou levando a minha vida numa bola Meu coração pediu pra não limpar seu caixão mais É ser da consciência do que ele é capaz Por isso estou feliz aqui tranquilo numa bola Não rola mais Não rola mais Te peço por favor não me procure mais Não rola mais Não rola mais Vou seguir a sua vida e me deixe em paz Não rola mais Não rola mais Te peço por favor não me procure mais Não rola mais Não rola mais Vou seguir a sua vida e me deixe em paz Iê, 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 iê O Forró Top 10 é o vivo O Forró Top 10 é o vivo Todo mundo te amou Eu te feri Foi sem querer, foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar E não soube me controlar Eu te perdi Agora estou aqui na solidão, sofrendo a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade desse de trazer pra mim, te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você até o fim Se o arrependimento te fizesse esquecer Eu estaria coladinho com você Tá complicado, eu não consigo ter você Não é tão fácil assim Volta pra mim, volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Forró top 10 ao vivo Falando de amor Oh 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 Aqui da solidão, sofrendo a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade desse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você até o fim Se o arrependimento te fizesse esquecer Eu estaria coladinho com você Tá complicado, eu não consigo ter você Não é tão fácil assim Volta pra mim, volta pra mim E o coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim E o coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Forró top 10 Forró top 10 Só curtindo batidão Chicera Não consegue te esquecer Porro Se a razão da minha vida é só você E se vê que você vai fazer Já quero te esquecer E se esquecer E se esquecer Até a minha vida é só você Eu posso te esquecer Como você vai fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.